Se a inveja da concorrência já era grande, imagine agora, sequência, Angelo Woods, o gladiador das pedras, isto é reggae, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é reggae, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, Angelo Woods, o gladiador das pedras. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Se a inveja da concorrência, isto é pedra de verdade. Tchau.